É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vai começar a putaria do jeito que ela gosta Esse é o DJ F7 Só toca fumar Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela, de novo, entendeu? Não entendeu? Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A xereca é dela, ela tá pra quem quiser A xereca é dela, ela tá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cunha e ainda chupa Pensa não fica puta, pensa não fica puta E não, eu vou falar que ela tá com cuia e da chuva Pensa não fica puta, pensa não fica puta E não, eu vou falar que ela tá com cuia e da chuva Pensa não fica puta, pensa não fica puta Se não, eu vou falar Hoje é dia de caô, pode chamar tos amigas Pra novinha tu é bola, fica de 4 em se pina GW que tá cantando, faz novinha glicando por cima Caralho, cheira com jerequinha, oi, cheira com jerequinha Vai fudendo pele a pele, no meu pão sem camisinha Piranha, cheira com jerequinha, oi, cheira com jerequinha Vai fudendo pele a pele, no meu pão sem camisinha Caralho, cheira com jerequinha, oi, cheira com jerequinha Vai fudendo pele a pele, no meu pão sem camisinha Piranha, cheira com jerequinha, oi, cheira com jerequinha Vai fodendo pele a pele no meu pão sem camiseta Esse é o DJ F7 Só toca fuma O DJ F7